Olá, estou aqui para falar com vocês sobre intestino irritável. O que é e como que nós devemos tratar? Isso é um assunto bem polêmico, tem bastante pacientes no consultório que acabam tendo essa síndrome, né? Então, ela é uma doença funcional comum do nosso prato digestório. Só que ela é considerada crônica, que afeta o intestino grosso e o delgado, né? E isso faz com que nós tenhamos maior controle, maior exigência no acompanhamento médico com o nutricionista ao longo prazo. Então, não é uma coisa que a gente consegue resolver do dia para a noite. Então, vamos estudar um pouquinho como que são as causas. Então, as paredes dos intestinos, elas são revestidas com músculos que se contraem e relaxam, conforme o alimento é ingerido, né? E vai passando do estômago em direção ao reto. Então, isso é o que é comum. Na síndrome do intestino irritável, as contrações, elas ficam mais fortes. Então, tem muita gente que termina de se alimentar e tem muitas cólicas, né? E pode durar muito mais tempo do que o normal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração. Gente, não se esqueça, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? A gente precisa ter um equilíbrio, um controle melhor e se adaptar melhor às condições que ele nos traz. Então, conforme vai aumentando essa concentração, surgem alguns sintomas. Característicos da doença, como dor, gases, flatulência e diarreia. E pode ser ainda mais que aconteçam justamente o oposto. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser intensa, ela pode ser menos intensa. Então, ela pode diminuir a contração intestinal, ela pode ser mais lenta, mais lenta do que o normal. O que retarda a passagem dos alimentos e leva umas peças mais endurecidas principalmente, né? Então, isso também pode ser. Então, é uma doença que é tipo 880, né? Ou ela é muito intensa ou ela é muito leve. Só que ao mesmo tempo, isso leva até desconfortável. E não se sabe, até hoje, exatamente o que leva uma pessoa a desenvolver a síndrome do intestino irritável. Particularmente eu, o Géssica, acredito que está muito relacionado a traumas da infância, a sobrecargas emocionais, ao estresse intenso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que acontece nos primeiros anos de vida e nos cinco últimos anos que a gente viveu, que geralmente a gente está em sobrecarga com alguma coisa. A conta chega, né? Então, temos que tomar cuidado com alimentos. Então, alimentos, sabe-se como alergias ou intolerância alimentar pode estar relacionado a síndrome do intestino irritável, né? Então, tem pessoas que estão em tolerância à lactose, ao glúten, então tem prevalência a desenvolver. Mas os sintomas costumam aparecer após a pessoa comer determinados alimentos. Por isso que é importante nós olharmos o que nós estamos comendo. Principalmente chocolate, especiarias, gorduras, gorduras mais ruins, né? Frutas, feijão, repolho, couve-flor, brócolis, leite, bebidas godificadas, o álcool, nem preciso citar, entre outros diversos alimentos que fazem parte da alimentação moderna, né? Dessa porcaria. O estresse, a maioria das pessoas com síndrome do intestino irritável, nós notamos regularmente que durante o momento de estresse os sintomas aumentam, eles ficam mais agravantes, né? Mas isso também tem controvérsias, né? Alguns pesquisadores defendem essa ideia de que o estresse é um fator agravante. Mas, gente, não tenha dúvida, né? Nós temos o estresse diariamente, nós temos a ansiedade. E, claro, no meu ponto de vista, aumenta o desenvolvimento. E alguns pesquisadores falam que não, né? Que o estresse não é uma possível causa que leva ao desenvolvimento da doença ou da síndrome em uma pessoa, certo? Outro fator importante que nós temos que levar em consideração são os hormônios, né? Precisamos sempre lembrar dos hormônios. As mulheres são duas vezes mais propensas a apresentar síndrome do intestino irritável. Garanto que não é novidade nenhuma, né? Porque nós, mulheres, estamos em conta de tudo e mais um pouco. Por essa razão, pesquisadores acreditam que as mudanças hormonais que as mulheres possam passar o tempo podem desempenhar um papel importante, né? Além disso, muitas mulheres acreditam que os sinais e sintomas da doença são piores durante ou em períodos próximos à menstruação. Mas isso também a gente tem que gravar em consideração, como estava fazendo o processo hormonal, tudo aumenta, né? Tudo fica muito mais intenso. Algumas doenças também podemos levar em consideração, né? Às vezes, uma outra doença com episódios alunos de diarreia infecciosa também pode causar gastroenterite ou crescimento excessivo de bactérias ruins, né? Também pode agravar ainda mais isso aí, fazendo com que desencadeie uma síndrome do intestino irritável devido à fermentação exacerbada de bactérias ruins no metabolismo. Tem fatores de risco? Temos vários fatores de risco relacionados ao síndrome do intestino irritável. Então, eu sempre falo, genética não é doença, não é determinante, mas nós temos que tomar cuidado. Então, muitas pessoas têm sinais e sintomas da síndrome do intestino irritável. Isso é fato. Ocasionalmente, né? Nem sempre, mas algumas são normais, são mais propensas a desenvolver a doença. Quem são essas pessoas? Então, são pessoas, em média, de 45 anos de idade. Pessoas do sexo feminino, como eu falei, por conta da parte hormonal. E a doença atinge, em média, aproximadamente, o equivalente, né? O dobro de mulheres do que homens. Pois é, mais uma pra nossa conta, que não é fácil, né? O histórico familiar conta também, bastante, principalmente relacionado ao pai, né? Problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, síndrome do pânico e traumas também está associado, né? Então, assim, tudo isso tem que tomar cuidado. E como que a gente consegue identificar esses sintomas? Então, são vários sintomas que a gente pode começar a entender, né? Sinais e sintomas com o intestino, que o intestino irritável pode variar muito de pessoa pra pessoa. Por quê? Cada um tem a sua microbiota. Então, a microbiota, o equivalente ao quê? A genética, né? A identidade digital de cada um. Então, muitas pessoas, muitas vezes, semelhantes aos sintomas de outras doenças. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa e a outra. Então, quais são os sintomas mais comuns que a gente encontra na síndrome do intestino irritável? A dor abdominal intensa, ou cólica também. Sensação de distensão abdominal, inchaço, principalmente após a injeção de açúcares ou farinhas brancas. Gases também acontecem bastante, principalmente à noite. Diarreia ou constipação, como eu falei, a crise é 8, 80, olha muito, olha nada, né? Às vezes, alterna entre os dois problemas em crises. E muco nas fezes. Gente, a gente precisa começar a olhar as fezes, né? Às vezes, eu pergunto pro paciente, como que a sociedade? Ah, não sei, não colhei. Porque nós temos que saber como nós somos, né? Então, a síndrome do intestino irritável é uma doença crônica, na maioria dos casos, né? Então, é um tratamento mais difícil. Mas, há momentos em que os sintomas manifestados são piores e em momentos que eles são menores. Porque ele é 8, 80. Por quê? Varia muito do momento que você está vivendo, do que está acontecendo, da fase que você está passando, né? Então, assim, tem hora que é sintomática, tem hora que não é. É a mesma coisa da lactose. Tem pessoas que sentem muita lactose, tem pessoas que não. Depende do dia, está legal. Depende do dia, não está ruim. E os sintomas da síndrome do intestino irritável podem ser confundidos, né? Como eu falei, com outras doenças. Então, é aí que a gente tem que tomar mais cuidado. Por isso que é melhor a gente procurar um médico ou um nutricionista para fazer um acompanhamento, um check-up. Se for preciso entrar com uma vitamina, com um probiótico para ir fazer a flora intestinal, para melhorar essa microbiota, né? Porque ela é e não é, né? Então, isso acaba alternando muito. E também ela pode estar relacionada a problemas gastrointestinais, né? Principalmente quem tem problemas de estômago é batata. Sempre acontece. Então, temos que cuidar, temos que tratar. Se não cuidar no momento certo, ela pode trazer mais riscos à saúde. Pode trazer outros malefícios, como sangramento retal. Isso, às vezes, acontece bastante. A pessoa só dá conta nisso. Dora abdominal, que avança, né? E ocorre principalmente durante a noite. Às vezes, o paciente tem perda de peso involuntária. Também já é um sintomas e desidratação grave. Então, assim, isso não é brincadeira, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que ficar atento a isso. E isso só agrava, né, gente? Então, a gente tem que cuidar disso para que não agravem doenças piores, né? Então, o tratamento qual é? Não se tem ao certo que tipo de tratamento nós devemos fazer a síndrome de intestino irritado, né? O principal objetivo do tratamento é aliviar os sintomas e o desconforto do paciente, né? Para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Porque, gente, não é vida. Sobrecarrega pra caramba. Você tem que trabalhar e ter uma síndrome de intestino irritado mais intensa, né? Ele pode ser feito muitas vezes a partir de medicamentos específicos para a síndrome, né? Mas isso que determina é o médico. Porque tem, ó... Nesses casos mais agravantes de sangue nas pés e tudo mais, altera bastante. Então, às vezes tem que entrar com uma medicação. E não preciso falar que a mudança do estilo de vida do paciente faz toda a diferença, né? Temos os prebióticos, temos os probióticos, temos a glutamina, temos as enzimas digestivas. Vários tipos de fitoterapia, né? Que pode trazer efeitos, que pode trazer melhora em tudo isso, né? Temos que tomar cuidado com os antidepressivos e remédios contra a diarreia devem vir sempre acompanhados dos nossos probióticos, né? Sem muitas alterações radicais na dieta, né? Então, temos que evitar principalmente bebidas gasificadas, alimentos gordurosos, o glúten durante uns 5 a 10 dias é legal diminuir um pouquinho, né? Durante o processo mais inflamatório, a questão quando está em crise. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Então, tem cura, tem equilíbrio, só basta a gente querer mudar, né? Não se esqueçam que nós somos as coisas que fizemos ontem. Tenha amor para nutrir você, tenha amor pela sua saúde, tenha amor pelo seu corpo. Isso em primeiro lugar. Gratidão por mais esse vídeo. Até mais, contem sempre comigo. E vamos cada vez mais falar sobre os benefícios do quanto qualidade de vida traz pra gente. Um grande abraço.